Oi gente, bom dia, tudo bem? Vocês viram que na minha quarta-feira eu já começo o dia logo cedo na psicóloga, né? Agora eu tô indo... Oi? As pessoas olham filmando e viram. Agora eu tô indo lá no Erba tomar um shake maravilhoso, lá na toca do shake e eu vou levando vocês comigo, eu vou encontrar a Nath, a Nath vai lá almoçar comigo pra gente bater um papinho. Então toda quarta-feira eu tento almoçar com uma amiga pra gente conversar. Tudo bom? E aí? Ó, a Nath tá aqui, gente. Mix. Rapidinho. Tô vendo meu chazinho aqui, depois eu vou mostrar meu shake pra vocês. Gente, vou fazer inveja pra vocês. Olha esse shake aqui com borda, a borda tá aqui dentro. Tipo, transbordando de doce de leite com paçoca. É herba life, linda, gente. Ó, ser saudável deliciosamente. Tô vendo meu chazinho aqui. Cheguei aqui, gente, na esteticista mais top do Brasil e hoje vou falar pra vocês o que que eu vou fazer. Oi, gata. Oi, Ana. Tudo bom? Tudo bom. Hoje eu vou fazer corrente russa no abdômen, amiga? Abdômen? No abdômen. Como você tá no abdômen? Ah, no abdômen hoje, né, amores? É tipo um abdominal deitado, gente. Faz tonificação, né? Ajuda na tonificação do músculo. Meia hora equivalente a 350 abdominais. Olha, meia hora equivalente a 350 abdominais. Adoro. E combate à flacidez. Adoro dois. Oi, amores. Depois da estética, tô indo numa loja que o Leandro sempre compra roupa. Vou pegar umas polos consignadas pra ele provar, porque ele tá bem corrido. Porque sexta a gente vai fazer as fotos de Natal, o ensaio de Natal da Laura. E a gente vai vestir combinandinho a roupa, né? Então, eu quero uma polo vermelha pra ele. Na verdade, a gente vai vestir a roupa que a gente vai usar no Natal, né? Já faz as duas coisas. Aí eu tô louca pra... Pra ir lá buscar, pra ele escolher. Eu vou... E eu vou colocar pra vocês aqui no vlog também. Vocês vão participar desse dia comigo, dia desse ensaio da Laura. E eu tô indo lá. E eu tô indo lá. Como diz a galinha pintadinha... Ai, como é bom chegar em casa, né, gente? Chegar com a casa limpa. Cheirando limpeza e você não precisa limpar a melhor coisa, né? A Maria Brasileira é tudo da minha vida. Ai, gente, olha que delícia. Ai, quarto da Pirulita. Meu quarto. Ai, gente, que gostoso. Muito bom. Oi, gente. Tô prontíssima. Olha aqui. De lookinho novo da Marga. Vou pra compraternização do inglês. A gente vai num barzinho de skate que tem aqui. Que o pessoal da minha sala é mais jovens do que eu, né? Então, o rolê tem que ser meio jovem. Tipo, só tem duas pessoas... Três pessoas um pouco mais velhas, assim. Sou eu uma outra mulher que tem mais ou menos habilidade. E uma outra um pouco mais nova do que eu. Né? Não passei a batom ainda. Vou passar no carro. Cheguei em casa. Passei a pegar um médico porque eu sou muito fitness, né, amores? Tudo bom? Lê, faz um desfile aí. Tante, 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 tante. O Lê tá provando as roupas que eu peguei lá, que eu mostrei pra vocês. Gostei dessa, viu, amor? O que você achou? Tá linda, né? O que você achou, meninas? O que vocês acharam? Essa bermuda tá linda. Essa bermuda tá linda. Ó, gente, eu trouxe umas bermudas do Sarge, que o Leandro adora. Polo, bermudinha de piscina, que ele tá provando. Basta saber agora se a gente tem dinheiro pra comprar, né, amores? Tudo bom? Tô aqui só a bagaceira, gente. Fiz o meu skincare agora. O Leandro tá dormindo. Tá quase dormindo. E eu vou editar vídeo pra vocês agora, aproveitar, que a perulita não tá aí. Editar o máximo de vídeo possível. Bom dia, gente. Tô o ó do Borobodó, olha, cara. Dormi cinco horas da manhã editando o vídeo. Depois eu fiquei acordando de hora em hora. E acordei, assim, definitivo. Nove horas da manhã. Quase nove horas da manhã. Tô, assim, agora. Ainda não tá me batendo sono, porque eu tomei café. Aí quando foi umas nove e meia, eu falei, ah, meu, que saber. Eu vou levantar da cama, porque eu não volto a dormir, sendo que eu podia dormir até mais tarde. Aí o que eu fiz? Fiz um café e vim aqui editar vídeo. Tô editando vídeo. Acho que eu vou conseguir terminar do último dia de gravações, graças a Deus. E daqui a pouco eu vou tomar um banho e lavar o cabelo, porque eu vou passar naquela loja e devolver a mala de roupa do Leandro. Ele escolheu um shorts e uma camiseta lá, ver se eu lembro de depois mostrar pra vocês. E daí eu vou fazer a manutenção da minha unha hoje. E depois eu vou trabalhar. E eu vou levando vocês comigo. Acabei me atrasando pra ir lá levar as roupas. Vou fazer a unha primeiro e depois eu vou lá levar as roupas. Gente, eu não posso esquecer, meu Deus. Vim fazer a manutenção da minha unha, ó, porque eu tenho unha de acrílico, eu faço com a Érica. Inclusive, quem é aqui de Maringá, vocês têm 15% de esconde pra fazer. Vou fazer, ó, tá pretinha. Pra ver que cor que eu vou colocar agora. Meus amores, olhem essa unha. Que coisa mais maravilhosa. Estou renovada. Super vermelho lindo pra combinar com o ensaio amanhã de Natal, né, amores? Agora eu tô indo lá devolver a mala de roupa e partiu trabalhar. Gente, eu tô a cara da derrota. O pó da rabiola. Tô muito morta, gente. Tipo, como vocês podem observar pela minha cara. Mas, minha energia toda vai voltar a hora que eu chegar em casa e ver a pirulita. Tô super ansiosa, tô com tanta saudade. Cadê a minha sulfeta? Oi, meu amor. Tudo bom? O que que tem o papai? Você não tava com saudade da mamãe? Ah, linda. Gente, vou gravar bem baixinho aqui pra vocês pra me despedir. Porque tá todo mundo dormindo ali já. Graças a Deus eu cheguei em casa. A Laura já tava com sono. Então, tipo, ela capotou assim, sabe? Então, vai dar pra aproveitar pra tentar dormir mais cedo pra ver se eu descanso. E eu vou encerrar esse vlog. Amanhã a gente vai fazer as fotos de Natal. E eu vou gravar pra vocês em outro vlog, tá bom? Não se esqueça que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Mas se você tá vendo, esse é o primeiro vídeo meu que você tá vendo, vem fazer parte da nossa família. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, tá bom? E deixa um like. Grande beijo. Até a próxima.